Olá galera do sétimo, nós vamos ver hoje o que? Nós vamos ver os moluscos e os anelídeos, porque até agora nós vimos o que? Poríferos, ah tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, nós já vimos os poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, que é os nematóideos, vamos ver hoje moluscos e anelídeos, depois artrópolis e equinodermos, depois chegamos a nós que somos os chornatas, então até agora nós estamos estudando seres que têm ausência de coluna vertebral, somos invertebrados, os moluscos eles têm o corpo mole, eles não têm dureza, não tem ossificação por dentro, são os animais de corpo mole, geralmente protegido por uma carapaça, uma concha calcária ou uma valva, que é aquilo que faz com que os caramujos, eles fiquem dentro, não é uma concha, é uma valva para ele ficar preso lá dentro, como exemplo de moluscos, nós temos escargot, ostra, lula, ovo, marisco, lesmo, tá certo? A palavra molusco vem do latim molus, né? É uma comida muito apreciada, principalmente no oriente, aqui o pessoal come, mas tem que ter um certo cuidado, né? Por exemplo, ostra é um animal que filtra tudo aquilo que está no mar, se ela filtra tudo aquilo que está no mar, o que acontece é que ela pode filtrar tanto água pura, mas ela pode filtrar água contaminada, e essa água pode estar contaminada com fezes, com urina, com mercúrio, então quer dizer, toda vez que você come ostra, de origem não conhecida, você não sabe de onde a ostra veio, eu estou na praia, eu estou na praia e alguém chega vendendo ostra, se ele vende ostra, ele diz que é de tal canto, para mim não interessa, por quê? Por que não interessa? Porque nós sabemos que, como a gente não conhece como é aquele local onde a ostra se encontra, pouco importa para a gente, porque a ostra pode carregar tanto substâncias ruins como substâncias boas, que são órgãos filtradores, pense sempre nisso, ostra, marisco, lesva, elas filtram o que está ao seu redor, porque quando elas filtram, elas estão tentando buscar alimento, vocês vão ver aí que algumas possuem um órgão que lembra os dentes, ele faz a raspagem do local onde eles estão, então lembra disso, quando você está na praia, que você compra a ostra, geralmente de um local desconhecido, você não sabe se aquele local está contaminado com alguma coisa, que possa lhe fazer mal, as ostra geralmente causam, junto com o que você ingere, o que não é a ostra em si, é o que vem junto com ela, gastritis, enteritis, que são inflamações do intestino, por quê? Porque quando a gente está na praia, a nossa imunidade baixa muito, porque quando a gente chega na praia, a gente sua muito, quando a gente sua muito, a gente desequilibra o metabolismo, e aí a gente está sujeito a algumas doenças, todos nós aqui, quando vamos à praia, quando passamos o dia na praia, quando a gente sai da praia, a gente sai cansado, morto, por quê, professor? Porque a gente gasta muita energia na praia, a gente sua muito, e geralmente com muita besteira, se eu estou na praia, eu estou comendo besteira, e estou com a imunidade baixa, se eu como uma ostra que traz junto com ela alguma coisa que ela filtrou, como alguma doença, alguma coisa que possa ser passada, por exemplo, pela água, então, eu consumo a ostra e consumo também a doença. Então, é ideal que a gente, se pudesse conhecer de onde vieram as ostras ou os mariscos, saber se a gente tivesse um selo de qualidade. Então, veja, se eu estou na praia e eu estou comendo ostra ou estou comendo marisco, sem saber a procedência, eu estou me arriscando demais. Além da gente lembrar que tem a questão da higiene do próprio, da própria pessoa que faz aquele material. Estamos vivendo um momento de pandemia, as mãos são algo importantíssimo para a gente não contrair doenças. Beleza? Então, fica um alerta para vocês que gostam de comer ostra, seus pais, o cara passa vendendo um caldeirão, ele abre lá e você consome o que tem dentro. Ele bota limão, ele bota sal, sei lá o quê. Aí você consome sem mastigar para trazer aquela carnosidade para dentro de você. mas não é recomendável pela capacidade que elas têm de filtrar substâncias e causar algum dano. Está aí o cara fazendo a retirada das constas aí de mariscos. Malacologia é a ciência que estuda os moluscos. Malacologia. Olha o nome do estudo das constas. Conquilologia é o estudo das constas, especialmente aquelas dos moluscos. Beleza? Lembre que esse estudo é importantíssimo, que, através de algumas formações de ostras, a gente pode ter pérolas dentro de ostras. Está certo? Não são todas claras, são raras. E aí são caríssimas as pérolas que são feitas dentro dessas constas. Eu tenho o habitat marinho, eu tenho o habitat terrestre, eu tenho o habitat de água doce. A gente acabou de ver uma doença que passa através do ciclo de vida que é transmitida pelo caramujo. Qual foi a doença que nós estudamos que pelo ciclo de vida dessa doença causada, cuidado aí, doença causada por um verme platelguito cujo transmissor é um caramujo. A doença do nome esquisito. Esquisito Cuidado para não errar esse nome Esquisito 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 Somos Somos O caramujo ele faz parte desse ciclo de vida dessa doença Cuidado aí Quem causa um verme Quem transmite o caramujo Então aqui eu tenho o caramujo que é um exemplo de um molusco Os terrestres Lesma e caracol As lesmas andam em locais úmidos Nenhum desses animais eles conseguem viver muito tempo longe de água Geralmente eles estão Geralmente eles estão perto de água São locais mesmo que eles estarem no ambiente terrestre eles vão precisar de um habitat úmido Certo? Eles estão um pouco distante da água mas em locais úmidos Aí eu tenho aqui o que mais nós conhecemos são os marinhos que são lula ovo mariscos né Estão bem no ambiente marinho Marinho terrestre de água doce mas eles precisam de umidade eles adoram estar em locais úmidos para não ficar desidratado desidratado Um equipamento que eu falei agora para vocês que alguns moluscos eles têm uma cavidade bucal onde eles apresentam dentes dentes de quitina quitina é uma substância que se lembra os dentes nossos calcários então aqui ele tem a boca tem a boca e aqui embaixo ele tem esses essas cerdas essas serrinhas que vão fazer o que elas vão raspar o local onde eles vivem para retirar nutrientes essa estrutura não esquecendo essa estrutura ela é exclusiva dos moluscos estrutura exclusiva dos moluscos é usada para obtenção de alimento reduz alimentos a partículas muito pequenas é o que faz os nossos dentes os dentes dos mamíferos eles fazem a quebra dos alimentos em partículas menores para facilitar a digestão veja que esse animal que é um molusco ele já saiu dos vermes possui sistema digestivo completo quando é que ele tem sistema digestivo completo gente quando ele tem boca quando ele tem ânus tranquilo aí aqui você vai ver o estômago olha olha todo o sistema digestivo aqui ó parte do intestino aqui ó ó até sair no final aqui que é o ânus certo beleza tranquilo então você vê que tem coração já tem sistema circulatório né tem sistema urinário aqui que tem um nefrídeo tem sistema respiratório professor qual o tipo de respiração dos moluscos se os moluscos eles vivem na terra ou na água ou próximo à água eles tem sistema respiratório branquial é pelas brancas que eles fazem a sua respiração porque eles trocam oxigênio que está presente dentro da água do mar uma observação uma observação tanto os peixes como os moluscos eles não respiram o oxigênio da molécula de água que está presente não cuidado aí porque a água é H2O se é H2O o peixe tira o oxigênio da molécula de água não é eu preciso dentro dos mares de algas para produzirem oxigênio e liberarem na água por isso que é importantíssimo a manutenção das algas marinhas para que a gente possa fazer a produção de oxigênio se eu poluir um rio se eu poluir um mar eu estou matando as algas se eu mato a alga aquele rio aquele mar não vai produzir oxigênio se ele não vai produzir oxigênio não vai ter vida naquele lugar nem naquele rio nem naquele mar se eu jogar essa caneta aqui que é de plástico ela vai demorar 600 anos na natureza para ser consumida então se eu jogar na água mesma coisa ela vai se quebrar todinha vai ficar em partículas pequenininhas mas ela vai prejudicar a alimentação dos seres o que a gente vê muito nas tartarugas nos golfinhos réptil mamífero é comendo plástico e esse plástico entupindo as vias aéreas deles como eles tem respiração pulmonar tanto tartaruga como golfinho tartaruga é réptil respiração pulmonar golfinho mamífero respiração pulmonar se o plástico fecha as lágrimas deles eles não tem como respirar diferente dos moluscos moluscos só respiração branquial eles tiram o oxigênio da água mas o oxigênio foi produzido pelas algas você nós respiramos oxigênio que foi produzido pelas árvores mas a gente depende 90% do oxigênio produzido nas algas do mar tá vendo como é importante a gente manter uma certa quantidade de algas de árvores preservadas pra manter a feitura dessas 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 dessa produção do oxigênio isso é importante muito importante tá certo beleza então essa rádula que ele colocou aqui a função dela rádula aqui a função é fazer a raspagem dessa superfície pra absorver substância então é um animal um pouco mais complexo porque ele já apresenta uma boa quantidade de órgãos que podem facilitar a vida desse indivíduo certo classificação dos moluscos eles podem ser univalve onde eles têm apenas uma peça para concha como é o caso do caramujo aqui ó ele só tem uma peça chamada de univalve ou ele é bivalve quando você tem duas conchas para que possa fazer a sua proteção já que eles não têm duas conchas os caramujos usam essa rádula para raspar o alimento já esses aqui como tem duas conchas eles não precisam ter rádula por isso que eles são olha aqui que eu vou bem destacar para a gente esquecer não possuem rádula e são filtradores como exemplo dos mariscos e mexilhões certo alguns não possuem concha e é claro aqui lá na frente exemplo de molusco como é o caso do polvo como é o caso da lesma elas fazem esse tipo de eles têm esse tipo de característica não possuem conchas tranquilo tranquilo muito fácil isso professor outra classificação que se faz que se faz os moluscos são são os gastrópodes e são os pelessípodes que são animais classificados de acordo com o tipo de concha que eles têm os gastrópodes são os moluscos que possuem tentáculos contrates que é isso eu sou são tentáculos que se contraem em movimento e cara passa em forma de espiral aqui ó gastrópodes gastro quer dizer sistema digestivo e podes quer dizer pés quer dizer que esses animais têm mais envolvido os pés e o sistema digestivo outra característica é a superfície achatada do apoio exemplo caramugico e algumas espécies de lesmas a gente tem aqui embaixo um apoio esse apoio para facilitar a sua aderência e também o seu movimento esses são os gastropodes podes quer dizer pés gastro quer dizer sistema digestivo aí eu tenho a lesma aí eu tenho aqui os caramujos os caracóis a concha única em espiral é típica é característica dos gastrópodes por essa razão a gente viu agora que eles são chamados de univalves un quer dizer única valve quer dizer peça uma única peça ele só tem uma carapaçazinha em cima dele não esqueçam de dividir em dois univalves e bivalves bivalves é aqueles que apresentam duas carapaças uma em cima da outra entre os seres chamados de gastrópodes então tá o caracol o caramujo a lesma apesar de não apresentar conchas ou apresentá-la muito pequenininha muito muito contraída a lesma fica incluída nesse grupo dos gastrópodes tanto pode ser animal aquático como pode ser terrestre mas terrestre de ambiente uma lesma eu sempre vou encontrar ela num muro mas num muro que esteja nunca um muro que esteja seco são animais que respiram por meio de branquias enquanto os terrestres apresentam pulmões eita olha pra cá isso aqui não é comum não é comum então cuidado na prova alguns moluscos terrestres podem possuir pulmões mas não são pulmões igual aos nossos são pulmões primitivos mas mesmo assim ele ainda depende da brânquia pra fazer sua respiração tranquilo? então alguns moluscos terrestres podem ter pulmões mas são pulmões pulmões primitivos que ainda precisam da ajuda das brânquias a cabeça da lesma do caracol e do caramujo possui dois pares de tentáculos semelhantes na frente acho que a figura aqui dá pra ver bem isso aqui uns mais proevinentes outros menos proevinentes mas tem aqui a cabeça da lesma do caracol e do caramujo possui dois pares tentáculos semelhantes na aparência a antenas os olhos ficam nas extremidades do par de tentáculos mais longos essa figurinha aqui que tá vendo aqui os olhos ficam aqui na extremidade aqui aqui conecta o olho do caracol beleza? beleza tem os gastrópodes e tem os pelessípodes são moluscos aquáticos com presença de cabeça que não tem diferença aqui eu tenho esses seres com cabeça não diferenciada aqui ó parte de cima seria a cabeça e aqui seria a parte onde nós encontraremos todos os órgãos esses são bivalves porque possuem dupla concha é o caso dos mariscos das ostras e dos mexilhões moluscos que não possuem concha são chamados de ó olha isso aqui ó são três tipos estes aqui são os cefalópodes cefalópodes céfalo quer dizer cabeça pode quer dizer pés pés e cabeça certo? moluscos que não possuem concha tá aqui eles polvo lula seus tentáculos possuem ventosas o que é isso? ventosas é aquilo que a gente tem na ponta por exemplo de uma flecha de uma armazinha que a gente ganha quando é criança que a gente atira e ela fica presa aqui isso é uma ventosa pra dar sustentação seus tentáculos possuem ventosa apresentam várias técnicas de defesa e ataque lula náutros que é bem pouco conhecido porque fica nas profundezas e os polvos certo? quando esses animais são atacados geralmente eles liberam tintas venenos que podem prejudicar os os seus inimigos fazendo com que eles fiquem escondidos tá certo? então consequentemente vai haver uma 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 complicação pra esse esse inimigo quando ele chega perto da lula do povo ele libera uma tinta essa tinta pode ser venenosa para alguns menores animais mas para maiores é uma questão mais de de enganar esse esse inimigo e ele poder fugir tá certo? isso é uma questão de proteção então cuidado aí na prova eu tenho três tipos de de moluscos eu tenho os gastrópodes que são aqueles que tem uma concha só os pelessípodes que tem duas conchas e os cefalópodes que só tem a cabeça céfalo o pódio dos pés cabeça e pés não tem concha tranquilo? existem cefalópodes com concha externa que é o náutilos com concha interna reduzida com as lulas ou sem concha como os polvos então eu tenho três tipos de seres tranquilo? aqui uns exemplos de lulas gigantes isso aqui não temos no oceano atlântico no oceano pacífico e aí o pessoal pega pra mostrar isso aí né a quantidade deles diminuiu muito por causa da predação a população pega pra comer né isso é muito apreciado principalmente nas regiões mais extremas e temos que chegam até um metro de comprimento né beleza cefalópode é uma palavra de hoje em grega quer dizer cabeça céfalo ele pode pés designa um grupo de molusco no qual fazem parte o polvo e a lula a concha pode não existir como no polvo ser interna e reduzida na lula ou ser externa como no náutulo mas essa concha que a gente vê no náutulo aqui é uma concha muito mais mole que aquela concha que a gente encontra nas oixas e nos mexilhões tá certo o polvo de anéis azuis coisa linda vê são moluscos marinhos e conhecidos pelos visíveis anéis azuis no seu corpo vive na Austrália tem uma alimentação que é de caranguejo pequenos peixes camarão e tal ele salta para a presa morde-a e a usa o seu bico para rasgar aos portos suga a carne para fora do esqueleto do animal do crustáceo que ele tá comendo beleza tranquilo o veneno do polvo de anéis azuis esse povo que a gente acabou de falar ele pode liberar uma dose de veneno pode matar até 20 homens é bom que a gente não tê-lo aqui né beleza porque aí já facilita a vida da gente embora é um animal bonito pequeno mas é muito poderoso na próxima aula a gente começa o filo anélida que é o anelida são os anelídeos a gente já viu políferos quinidários mateumintos asquelmintos nem mateumintos e vamos agora ver moluscos e agora anelídeos beleza a próxima aula a gente começa valeu não esquece de atividade não não esquece